Um jovem de 20 anos foi morto a tiros no bairro Santa Efigênia, em Lavras. Um adolescente foi apreendido suspeito do crime. Dá uma olhada. Segundo a polícia militar, Silveston Daniel de Lemos, de 20 anos, estava trabalhando quando foi atingido por pelo menos três disparos de arma de fogo em plena rua no bairro Santa Efigênia, em Lavras. Ele e um amigo estavam fazendo trabalho de pintura no local. Segundo a polícia, esse amigo contou que a vítima havia dito que no dia anterior teria discutido com algumas pessoas. Tudo aconteceu quando o jovem foi até o carro pegar algumas ferramentas. O suspeito armado chegou atirando. O criminoso teria se aproximado do carro para constar o óbito e, na sequência, fugiu. Após o crime, a PM recebeu diversas denúncias de disparos de arma de fogo. Os militares conseguiram identificar o suspeito. A PM foi até a casa do adolescente que confessou o crime. Ele disse que teria sido agredido pela vítima. De acordo com a polícia, o menor contou que teve a ajuda de um outro homem que ainda não foi preso. A polícia investiga o caso. Olha, Thaí, eu queria só que vocês olhassem pra gente a idade desse menor, porque é um...